No novo ginásio de esportes em São Lourenço do Oeste, o time da casa fez o seu primeiro jogo oficial, quinta rodada da Liga Nacional contra o Minas, e o São Lourenço quase anotou o gol quando o Churrasco acertou a trave. Depois o Minas também buscou o gol, mas aí apareceu o goleiro Serjão. O jogo seguia equilibrado, com chances para as duas equipes. Nos minutos finais o Minas também acertou a trave. E depois, no tiro livre, PH salvou o time catarinense. Na segunda etapa, os mil torcedores que acompanharam o confronto viram o São Lourenço atacando, mas pecando na hora de fazer o gol. Até esse lance, com Vitinho limpando no meio de dois e toque para Levi, que parou no goleiro, mas no rebote, Vitinho fez o gol. Gol histórico para o São Lourenço, e 1 a 0 no placar. Porém, ainda teria muita coisa na partida. Faltando menos de seis minutos, Everton limpou pela esquerda e bateu. Serjão tentou a defesa, mas ela foi para o gol, 1 a 1. E na reta final, ataque do Minas, e passe para Maia, bater firme. 2 a 1 para os mineiros. Foi o resultado final, que deixa o São Lourenço em vigésimo primeiro na tabela com dois pontos, e o Minas sobe para o nono lugar com oito.